Policiais rodoviários federais abordaram um ônibus de linha que chegava em Erechim, vindo de Chapecó, Santa Catarina, na noite desta quarta-feira. Ao consultarem os passageiros, os agentes descobriram que um deles estava sendo procurado pela justiça. O homem de 51 anos foi condenado a 30 anos de prisão por ter matado, com golpes na cabeça, um casal de idosos. O crime ocorreu em 2005, na cidade de Herval Seco, dentro da casa onde o criminoso morava com as vítimas. Ele já havia sido preso pela PRF em soledade no ano de 2011, quando também estava sendo procurado pela justiça. O criminoso foi preso e encaminhado à delegacia, e após o registro, ao presídio de onde fugiu, quando cumpria a pena em regime semiaberto.